É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o GRZS Sucesso com a mulherada DJ Digo Beat, só manda lá Sucesso com a mulherada O Digo Beat, ele é criminoso GRZS, ele é criminoso Pode viver em capiranha Nós é o bagulho doido Novinha do Campo Lima Sarra, sarra, sarra Bate com a tcheca, mulherada Sarra, 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 sarra Bate com a tcheca no ovo Novinha do Capão Sarra, 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 sarra Bate com a tcheca no ovo Sarra, 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 sarra Bate com a tcheca no ovo Bate com a tcheca, mulherada Novinha da 17 que bota o bagulho Torra, 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 sarra, sarra, sarra Sucesso com a mulherada O digo, digo beat, ele é criminoso GRCS, ele é criminoso Pode viver em capiranha, nós é o bagulho Doido novinha do Campo Lima Sarra, 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 bate cateca no ovo Novinha do Capão Sarra, 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 bate cateca no ovo Sarra, 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 sarra Bate cateca no ovo Bate cateca, mulherada Novinha da 17 que bota o bagulho doido Novinha do Elipa que bota o bagulho doido Machi a checa no uv A mulierada